Pronto, agora estamos de fato gravando, vamos retomar, ok, estão ouvindo, posso continuar, posso continuar, sim, certo Aline, Annaline, ok, então o que eu estava dizendo e o que eu quero repetir, a comunicação é responsável por todos os resultados que nós obtemos das nossas atividades, das nossas intenções, seja o resultado bom ou ruim, você pode atribuir a comunicação. A grande vantagem, o grande diferencial é que nós podemos, da mesma maneira que aprendemos a falar quando nascemos e quando iniciamos nossa jornada na vida, nós podemos aprender e treinar e praticar comunicação voltada para negócios. E é isso que nós vamos ver aqui. Eu gostaria que vocês se preocupassem bastante, não com esses quadros que vocês estão vendo aqui, e eles só aparecem não para dizer quem é que faz, não para valorizar, mas porque como é um material público e nós somos professores, pesquisadores ligados a institutos de pesquisa, nós precisamos dar o crédito ao instituto e não às pessoas. Esse trabalho é resultado desses dois professores que estão aqui coordenando a atividade. O Fernando, que sou eu, e a Miriam, que tem nos acompanhado nos últimos tempos aí, bastante eficazmente. A professora Mônica, a Mônica que vocês conhecem, ela também é uma doutoranda, é uma pessoa estudiosa e tem contribuído para que os nossos trabalhos tenham conseguido mais êxito. E eu quero muito que a Annaline, que a Sila, que a Josi, que a Luciana, que a Maria Goretti, possam contribuir e figurar no produto final do nosso trabalho, como pessoas importantes na elaboração do roteiro da comunicação eficaz. Eu agradeço muito isso. E como é que vocês podem fazer isso? Testando, aplicando essas teorias, aplicando essas sugestões e dando retorno à diretora, dando retorno à Mônica, dando retorno ao Fernando, da maneira que a gente encontrar. Eu me coloco sempre à disposição para ouvir e debater o assunto. Bom, vamos aqui. Nós já dissemos que a comunicação é responsável por todos os resultados que a gente obtém na vida. Qualquer que seja ele, desde a manutenção de um relacionamento afetivo, até, bom dia Carla, até a produção de resultados comerciais. E como é e por que que essa comunicação é tão importante e qual é o objetivo que a gente tem que ter ao acordar, ao levantar da cama e se preparar para enfrentar o dia. Ter em mente que o nosso trabalho, as nossas expressões, a nossa comunicação vai modificar o mundo ao nosso redor e o nosso próprio mundo. Então, quando a gente acorda de manhã, quando a gente, antes de pronunciar ou de fazer o primeiro gesto, nós pensamos sempre o seguinte, e isso é a conduta que eu tenho e a conduta que eu sugiro para vocês. O que eu vou falar hoje é capaz de modificar o mundo onde eu vivo e o mundo para mim. E como é que eu tenho que falar para que isso aconteça? Eu tenho que falar muito, usando poucas palavras, porque o tempo de todos nós é escasso, e para isso a gente tem que ter consciência de que eu não posso tomar o tempo aqui de todas vocês para simplesmente valorizar o meu ego, eu ficar aqui falando, falando, falando. Então vamos pensar e criar um roteirinho, e vocês, por favor, se desejarem progredir mais rapidamente, aperfeiçoem esse material. Nós vamos pensar o seguinte, quando eu levanto de manhã, eu sei que vou me comunicar e vou modificar o mundo ao meu redor. Como é que eu faço isso para poder obter mais resultados? Falando muito com poucas palavras, ou seja, usando palavras assertivas, palavras bem posicionadas, palavras que nos permitam comunicar com exatidão, sem maiores dificuldades, sem mais dificuldades de entendimento. Também nós temos uma outra conduta que contribui positivamente para isso. Levante de manhã, o resultado que a gente planeja pode não ser imediatamente alcançado. E qual é o resultado que nós temos e sempre podemos obter? Eu posso não vender o meu produto, não me apresentar bem, mas eu quero ser lembrado. Eu tenho certeza que a Naline, a Sila, a Josi, a Luciana, a Gorete, vocês vão lembrar de uma trágica apresentação que nós fizemos hoje. A internet está ruim, tem pessoas que estão sem ouvir, a Carla está dizendo que parou. E eu tenho quase certeza que isso não é dificuldade técnica daqui, é dificuldade técnica daí. Mas não quer dizer nada. O responsável por isso, ou irresponsável, sou eu. Então, traduzindo, quando a gente levanta de manhã, nós sabemos que a nossa arte de falar vai modificar o mundo. Nós sabemos que podemos modificar o mundo para melhor, desde que a gente use poucas palavras, tenhamos objetivos altruístas, objetivos bons. E que a gente pense sempre que na pior das hipóteses, o meu resultado não é aquele que eu planejei, mas eu vou conseguir ser lembrado. Bom, ou lembrada. Como é que a gente consegue falar e ser lembrado? Sempre usando algumas atitudes universais. As pessoas humildes, as pessoas que têm um senso de humanidade apurado, as pessoas que usam o humor na dose certa, são sempre pessoas agradáveis de se lidar. Eu me lembro que a Mônica, a diretora Mônica, esteve aqui em Campinas, e ela deixou uma lembrança agradável aqui para todos nós, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa preocupada com a unidade dela, com a capacidade que ela pode usar para poder desenvolver as pessoas, para apresentar o melhor treinamento que puder. Então, isso são lembranças que a gente tem da visita da Mônica. Uma pessoa humilde, que não se furtou, não se negou. Nós aqui não temos um conforto de hotel, nós temos um conforto de uma casa que acomoda muita gente. E ela se situou e se posicionou bem aqui. E levou tudo com muito humor. Então, a diretora Mônica sempre vai ser lembrada por todas as pessoas aqui que ela passou e conviveu. É isso que é, mesmo que ela não tenha saído daqui com o melhor dos treinamentos, o melhor que a gente, que ela pode ter, ela pelo menos está sendo lembrada. Nós não conseguimos cumprir um objetivo, ela pode com certeza aperfeiçoar ainda mais do que viu, mas ela deixou uma boa lembrança. É isso que eu peço para vocês. Levantando de manhã, cada uma de nós, nós temos aqui diretoras, nós temos aqui consultoras, cada uma de nós, das pessoas que estão ouvindo, ao levantar de manhã sabe que o que ela faz modifica o mundo, para melhor ou para pior. Se quiser modificar o mundo para melhor, ela pode fazer isso tendo um objetivo essencialmente humano e que contribua para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como é o caso do empreendimento Mary Kay. E ela diz, falando isso, usando poucas palavras e palavras assertivas. E o que ela vai conseguir com isso? Se ela não conseguir mudar o mundo imediatamente, ela pelo menos vai ser lembrada. E esse é o objetivo da comunicação. Alguém vai dizer assim, nossa, eu tive com a Goretti ontem uma pessoa fantástica, me apresentou um excelente negócio. Eu não fiz agora porque não tenho condições, mas eu quero, assim que tiver, eu vou procurar a Goretti. É isso que a gente quer que a comunicação seja. E para fazer isso, para conquistar esse espaço, para ser lembrado, você tem que se comunicar e pode se comunicar ainda melhor usando algumas estratégias, algumas técnicas. A primeira técnica, sendo a comunicação humana, tendo humildade nas palavras e humor, uma pitada de humor. E aí nós também, esse tipo de comunicação é comum, alcança todo o universo? Não. O que eu quero dizer? O que nós vamos ver aqui, nesses minutos, é uma ponta, é uma pitada de informação suficiente para vocês e para nós todos temos convicções que todas as pessoas no mundo estão prontas para nos ouvir, desde que a gente fale na frequência certa. O que nós estávamos dizendo, e eu volto a repetir, é que cada uma das pessoas no mundo tem uma condição básica para ouvir melhor. O mundo inteiro tem pessoas que ouvem melhor, tem pessoas que enxergam melhor e tem pessoas que sentem melhor. Essas capacidades, esses sentidos nossos, mais ou menos apurados, recebeu um nome, na classificação das comunicações, de sistema representacional. As pessoas ouvem melhor, enxergam melhor e sentem melhor umas das outras. E o mundo inteiro é tratado com essa, é distribuído com essas características. 10% da população mundial, ela ouve melhor, ela tem como objetivo ouvir melhor, ela está melhor adaptada a ouvir. 50% está habituada, está habilitada a ver, a enxergar. E 40% está habilitada a sentir. Então, o que que isso significa e o que que isso pode representar na prática? Quando nós formos fazer uma sessão de cuidados com a pele, nós sabemos que 50% das pessoas vão enxergar o resultado obtido no nosso rosto, na nossa pele. 40% das pessoas, participantes, vão optar por sentir o sabor do creme. Lembra que a gente pode promover a orientação visual por meio de material impresso, material, expressões como essa do Imagine, Veja, Olhe. Nós podemos atrair e promover a orientação sinestésica por meio da experimentação, mostrando que as pessoas experimentam e podem se ver no espelho. Isso na sessão de cuidados com a pele é importante, na apresentação do negócio, Mary Kay, é importante, porque permite que vocês, a pessoa que, para quem você está falando, ela se perceba capaz de viver aquele momento. E também dissemos que a pessoa pode promover a orientação auditiva. E isso, a orientação auditiva talvez seja uma daquelas que mais dificuldade tem de que a gente possa promover. Por quê? Porque a pessoa auditiva, ela usa a voz, ela não tem interesse nenhum em ver você bonita, ver você maquiada. Ela quer ouvir um elogio, ela quer ouvir o silêncio, e o silêncio tem sons, aparentemente não tem, mas para a pessoa auditiva o silêncio tem som. Ela quer ver imagens em movimento, com algum som, com alguma música. E nesse sentido, quando você está promovendo o apelo, a orientação auditiva, as palavras que melhor promovem isso é escute, eu vou te falar, imagine você, nós podemos falar isso, 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 todo mundo vai gostar. Então vamos trazer isso para o nosso negócio. Vamos imaginar que eu estou apresentando para vocês, e estou fazendo uma sessão de cuidados com a pele. Então eu, para a pessoa auditiva, eu digo, ó, escute, eu vou te dizer, imagine, a imagem que você vai ter, ó, o frescor dessa fragrância, ó, escute, você vai ouvir elogios aos montes. Toda a gente vai querer te elogiar. Então, isso promove a orientação auditiva, promove a integração dela com o visual, e promove a integração com o sinestésico. Então vamos pensar o seguinte, imagine que eu esteja aí com você, ouça aqui, imagine que eu esteja aí em João Pessoa, que a gente esteja numa sala, e que eu vou mostrar para você como usar o demaquilante. Passe no rosto, imagine, experimente, passe esse demaquilante, perceba como ele limpa a pele, como ele deixa a pele fresca, como ele agrada a você, e ouça bem. Depois que você passar o demaquilante, até a pessoa que você nem imagina vai dizer que você está com a pele limpa, com a pele bonita. Isso é uma forma de apresentar um produto. Então, imagine isso, essas três modalidades, quando você se treina e quando você trabalha para fazer e ter essas habilidades, você atende a 100% da nossa população mundial. Então, recapitulando, em todos os encontros que vocês tiverem que fazer, promovam sempre as orientações visuais, por meio de expressões como veja, olhe, imagine, e use material impresso, e o famoso espelho, o espelho que a Mary Kate entrega, é fundamental para promover a orientação visual. Você, quando quer promover a orientação sinestésica, siga a recomendação da Mary Kate. Ela diz, deixa a cliente experimentar, aplique, deixa ela aplicar o produto, deixa ela tocar, enfim, viver aquele momento. E isso é fundamental para que as pessoas possam perceber-se e ficar com você falando para uma pessoa que quer te ouvir. Pense também na seguinte situação, as pessoas, existe um grupo de pessoas que querem ouvir mais do que sentir, mas elas não desprezam o sentir, elas querem só ouvir mais. E nesse caso, você usa o apelo da voz, você trabalha com a sua voz, usa uma linguagem corporal mais mansa. Pense até em termos de usar as palavras-chave, escute, ouça, silêncio, cumprimente, use uma música de fundo. Se você, então, eu, Fernando aqui falando para vocês, se nós formos a João Pessoa para fazer uma dinâmica de grupo, de como montar uma sessão de cuidados com a pele, eu montaria numa salinha onde o silêncio, o som ambiente fosse só o som ambiente, não tivesse o concurso de ruídos concorrentes, tipo ruído de carro na rua, porta batendo, eu usaria uma música de fundo bem leve, ou então não usaria nada, mas eu sempre iria orientar minha apresentação e minha fala para explorar os princípios da percepção visual, dizendo, oh, veja, imagine, usaria muita expressão para orientar o sentido do sinestésico, experimente, sinta, sinta esse cheiro, toque, goste, e usaria muito do apelo auditivo, que seria, oh, você vai ser cumprimentada, você vai sempre ouvir elogios, você vai ter muito o que contar depois que usar esses produtos. Sobre o que eu estou falando, está ficando fácil da gente se entender? Eu penso que a internet melhorou agora mesmo, porque está bom aqui para mim, para vocês está bom também? Ótimo. Então, Sila, o que é que a gente pode fazer, Annaline? É fazer esse roteiro, depois vocês, imagine pegando esse áudio, e eu posso ir fazer, repetir isso outra vez, você traga suas consultoras, traga mais gente, quanto mais pessoas puderem propagar que existe um meio de produzir resultados falando, mais resultados positivos você vai ter. Eu me coloco à disposição da diretora Mônica, de vocês todas aí, para que, num momento que a gente combine, eu me prepare ainda mais para atender vocês. Vamos para frente. Tem um quadro aqui na frente, que é o roteiro para fazer a conversa funcionar bem. Aqui na minha transparência, ela não está muito bem, as palavras foram separadas, algumas letras, mas imagine o seguinte, o roteiro para isso, eu posso mandar em PDF depois, e significa, e tem a seguinte direção. Primeiro, amanhecer o dia, você escolhe as palavras que você vai usar para comunicar-se, falando muito, usando poucas palavras. A segunda conduta, você procura escolher o tema e procura escolher a pessoa que você vai falar. No nosso negócio, nós falamos para toda a gente, vocês brincam, e eu ouço até com risos, que vocês dizem que vocês falam para toda a gente que respira e tem pele. Então, as palavras que você vai usar para falar com gente que respira e tem pele, elas têm que ser as palavras que tenham pitadas de humanidade, pitadas de humildade e pitadas de humor. Depois que você começa a falar, você assegure a sua audiência, cada 30 segundos, um minuto, você reforce aquela conversa que você está iniciando, como eu, por exemplo, estou fazendo com vocês. Sobre isso, tem alguma dúvida? Isso é um mecanismo, é um marcador para reforçar aquela conversa. Depois disso, como você não fala para uma pessoa só, você fala para muitas pessoas, ou para três ou quatro pessoas, você precisa marcar esse encontro usando aquelas técnicas de reunião, que a gente já mandou para vocês. O que significa essas técnicas de reunião? Só convide a pessoa, só vá falar a pessoa, se você se preparou de fato para isso. Se você não se preparou, adie. Se você não tem algo novo para oferecer, adie. Outra conduta na sequência que você pegar aqui e quiser seguir comigo, da direita para a esquerda, no sentido do ponteiro do relógio, nós estamos aqui, exercite seu cérebro. Tem ferramentas, a diretora Mônica levou, ela pode compartilhar, eu também posso compartilhar. Tem ferramentas que ajudam a gente a exercitar o cérebro na direção dos nossos objetivos. Então, isso é importante. Por fim, já quase lá no encerramento, você tem que sustentar essa conversa. Você tem que garantir que aquilo que você falou continue vivo na minha lembrança. Como é que você faz isso? É o famoso 2 mais 2, o pós-venda da Merikei. Imaginem vocês o seguinte, a Merikei é uma empresa tão inteligente que ela deu todas essas ferramentas para nós. Talvez a explicação que a gente está fazendo aqui, que pode fazer em outro momento, seja mais fácil ou mais difícil. Depende, não sei como é que vocês vão perceber. Mas o que eu quero dizer é, a Merikei produziu material que atende a todos os públicos existentes no mundo. Então, eu quero pedir para vocês sempre o seguinte, vocês estão vendo essas transparências, essa última lâmina que está aí? Está dando para eu enxergar? Consegue enxergar? É possível ler isso aí? Sim, então pense assim, gente, exatamente, pense assim. Não há nenhuma atitude mais agradável na relação da nossa comunicação do que um cumprimento afetuoso. Eu digo para vocês, Annaline, muito obrigado, bom dia, muito obrigado por ter estado aqui, por estar aqui comigo. Nossa, eu estou muito feliz com isso. Sorria sempre. Observa que essa ordem que eu coloquei aqui, não tem hierarquia. Qualquer três condutas dessas que você colocar, você vai ser capaz de atender a maioria de nós. Então, vamos pensar assim, escolha três. Eu gosto de dizer, cumprimentar, eu gosto de agradecer. Eu gosto de sempre de ser cuidadoso nas minhas opiniões. E eu sempre me ofereço para prestar meus serviços. Essas são as palavras, as atitudes que eu me sinto mais confortável em exerciar. Qual é a atitude que a Sila gosta mais? Como é que você se sente confortável, Sila? Escreve aí, para que a gente possa analisar. De repente, você prefere. Cumprimentar é um ato que todo mundo quer. Mas depois de cumprimentar, o que você se sente mais confortável dentro dessas lâminas aqui? Escreva aí, Sila. Sila. Cordialidade. Então, imagine você, a Sila sai lá do cumprimento e vai ser cordial. E depois da cordialidade, Sila? O que você... Qual é a atitude que é natural em você? Nossa, uma pessoa que cumprimenta e que é cordial. Legal. Arranja mais uma. Encontre mais uma que te dê facilidade, que você se sinta bem. Sorri. Ótimo. Então, pense assim. A Sila não precisa seguir todas essas atitudes. Ela escolheu três. E essas três alcançam toda a humanidade. Todo mundo gosta de três dessas condutas, não importa qual. Então, a mesma coisa vai fazer a Luciana, a mesma escolha vai fazer a Goretti, a mesma escolha faz o Fernando. E isso é o nosso papel. Então, eu quero pedir para vocês o seguinte. Tenha convicções e fique convicta de que a capacidade de argumentar é que determina o resultado que você obtém do seu dia a dia. Para você argumentar melhor e ter bons resultados, tenha uma mente boa, tenha um pensamento agradável e ofereça aquilo que você quer oferecer, aquilo que você quer fazer. Segunda conduta. Use sempre para falar palavras curtas, palavras da linguagem comum e use palavras que não determinem muita variável. Quer dizer, eu gosto ou não gosto, seja assertiva e use sempre, você acredite, o tempo é o bem mais precioso que todo ser humano tem. E assim, quando você falar com alguém, fale sempre para que use o tempo dela menos que você conseguir. Terceira conduta. Qual é a terceira conduta nessa mesma direção? Então, escolha as pessoas certas para te ouvir ou para você falar e entenda e compreenda com clareza. A sua fala modifica o seu mundo e o mundo ao seu redor. E daí por diante, onde é que nós vamos continuar percorrendo? Lembra disso? Eu vou voltar um pouquinho para a gente não ter dúvida. Olha, aqui está aquela conduta que eu pedi. Aqui está a capacidade que você tem de assegurar a sua audiência. É representada pela sua capacidade de ser humana, de ser humilde, de ter humor. Ainda mais, você sabe que existem três características na humanidade. 10% da humanidade é auditiva, 50% é visual e 40% é sinestésica. Acredite que a empresa que você trabalha, ela construiu procedimentos e dá sugestões que alcançam os três públicos. E você pode promover orientação visual por meio dessas técnicas, você pode promover orientação sinestésica por meio dessas técnicas, você pode promover a orientação auditiva. Como é que nós faríamos isso? Nós vamos seguir esse fluxo que está aqui, mostrado, escolhendo as palavras, diagnosticando a pessoa receptor que vai te ouvir, que vai permitir você falar, vai assegurar a sua audiência por meio daquelas três Hs e assim sucessivamente. E para encerrar, num conto de hoje que não foi o melhor dos mundos, mas eu repito isso para vocês no momento que vocês acertarem com a diretora Mônica, vocês escolham dessa grade aí de, são duas, quatro, seis, oito, dez, doze recomendações só. Escolha três, não precisa praticar todas. E fecha a sua comunicação enfatizando que você é uma pessoa que sabe o que quer e que pretende ficar à disposição de todo mundo sempre. Ofereça-se, mantenha-se ativa para servir. Gente, eu peço desculpas, nós estamos concluindo nosso encontro, nesse primeiro encontro, eu peço desculpas pelas falhas, eu creio que agora que a gente conseguiu regularizar as falhas técnicas, e me coloco à disposição de vocês, em dia e horário, que vocês combinarem com a diretora Mônica, que ela fala comigo, e nós, me coloco inclusive à disposição de ir a João Pessoa, para a gente fazer esse encontro presencial, para vocês reunirem o máximo de pessoas. Não tem necessidade de ser pessoa só da Merikei. Minha sugestão, inclusive, é que vocês tragam convidados, as pessoas de fora, porque é um curso, é uma palestra, é uma orientação que nós fornecemos ao SEBRAE, e nós temos parceiros, e é muito valiosa, quer dizer, qualquer pessoa gostaria de participar e ter esses conhecimentos, certo? E, nossa mãe Guareta, desculpa, mas o vídeo foi gravado, e eu vou ver como é que eu faço para colocar para vocês. Foi gravado em pedacinhos também, né? Mas eu vou reunir e vou disponibilizar para vocês. E quero dizer o seguinte, vocês podem ter tudo o que quiserem comigo, basta conversar aí com a diretora Mônica, participa aí das reuniões de unidade, que eu posso fazer isso na reunião de unidade. Imagine assim, a Mônica tem a reunião de unidade sábado, e eu posso falar para vocês no sábado, lá na sala onde ela estiver. Aí bastaria uma televisão, um monitor, e vocês todas poderiam participar. A gente debatia, ficaria muito, eu penso que fica muito bom. Tá bom? Gente, desculpa mais uma vez, eu quero agradecer sinceramente a todos vocês, que me permitiram ficar aqui, quase uma hora falando, e vocês aí ouvindo, e, e, puxa vida, fica à vontade. Tá bom? vocês vão receber, eu vou converter o vídeo aqui, e vou enviar para a diretora Mônica, vou botar no YouTube, a diretora Mônica pega lá. E a gente vai se falando. Acabou, Rosilene. O que eu tinha para dizer, e o que eu quero dizer, é, você pode, por meio de comunicação, mudar o mundo, e transformar esse mundo, num lugar em que todas as pessoas vivam bem. e você pode viver bem, tirar muito proveito financeiro, emocional, dessa conduta. Eu vou, quantas vezes vocês quiserem repetir isso, eu estou à disposição. Certo? Gorete, não vai, não fica triste, nós vamos providenciar, para que você se organize, e eu me organize, para que você possa ouvir isso. Claro, podemos fazer onde vocês quiserem, eu estou à disposição, você marca com a diretora Mônica, é, converse com ela, vê qual é a melhor maneira, eu fico à disposição, onde tiver, virtualmente, é só marcar o horário e o dia. E presencialmente, a gente combina em outros momentos. Rosilene, todas vocês, Rosilene, Gorete, Rosângela, Luciana, Alcione, o que precisar, contem comigo, sempre. Eu falo isso de coração, e eu adoro trabalhar com vocês. Uma boa tarde para vocês, e não esqueça do fechamento do mês, hein? Hoje é o último dia para fazer a sua pronta entrega maior, e aumentar seus lucros em fevereiro, que vai ser um mês muito curto, e muito bom. Contem comigo aí, gente. Um abraço para vocês, e boa tarde. Precisa do meu e-mail? Está aqui, www.italpiero.itic.org.br Está aí, pegou? Desculpa, está errada ali, é www.italpiero.itic.org.br É esse aí de baixo, é esse de baixo que está funcionando. De cima, esquece, apaga. Certo, Rosilene? Muito obrigado, e até o próximo encontro. E aí, né? e aí, e aí, e aí, O que é isso?